Olá galera, estou aqui com um novo produto aqui ó, da Orbi Química, Orbi Flex, aditivo de combustível, eu vou estar falando sobre ele nesse vídeo, fiz a compra aqui na Shopee ó, tem até mais dois na caixinha, fiz a compra na Shopee na quarta-feira, quando foi na segunda, chegou, rapidamente chegou, abri ele aqui ó, só fiz no furinho, faço só esse furinho justamente para não sair derramando tudo aqui ó, logicamente que ele é um refil, é fácil de colocar, mas eu prefiro colocar um furinho aqui e apertando ó, vou inserir ele aqui ó, não derrama nada agora ó, só ir apertando aqui ó. Olá meus queridos seguidores, me apresentando aqui, meu nome é André, para quem não me conhece, estou trazendo essa dica top aqui para vocês como passem no começo do vídeo, mas antes disso, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no meu canal aí, seja membro, você que é inscrito no canal e ainda não é membro, ajude o nosso canal aí, para estar crescendo, trazendo mais dicas importantes, todos os produtos, peças, manutenção, estou trazendo aqui no canal, então não perca, seja membro desse canal, agora vamos falar desse ótimo produto aqui que eu já uso há um bom tempo. Em relação ao custo e benefício e confiança pelo valor, isso aqui é um dos mais baratos e o mais recomendado, então para você que gosta de manutenção preventiva, que não confia em gasolina aditivada e queira sempre usar um aditivo, aqui ó, esse aqui é o mais barato para você estar utilizando aqui ó, cada dois meses você compra um desse aqui ó, está na faixa de 8 a 12 reais totalmente barato, isso aqui para você usar com frequência, seus bicos, o sistema de gestão do seu carro sempre vai estar limpo, agora para, se você precisar de uma limpeza mais forte, aí tem um outro produto que está até aqui no canal, que eu recomendo vocês utilizarem ele para uma limpeza mais agressiva, se seus bicos estão totalmente zoados, o sistema de gestão está horrível mesmo, aí você vai ter que colocar um produto mais forte, esse aqui também dá para usar como forma corretiva também, claro, em vez de você usar um desse no tanque inteiro, você coloca lá no um quarto para fazer uma correção corretiva, porém esse aqui eu uso mais para prevenção, então é uma dica que eu estou dando aqui para você usar como prevenção, que isso aqui é top, a cada dois meses você usando esse aqui, dificilmente você vai ter problema com injeção, a não ser que você não troca filtro, não faz as manutenção do seu carro, que aí você está sendo grosseiro com o seu carro, faça as manutenção, que não é só um simples aditivo que vai fazer milagre, isso aqui vai estar ajudando o seu carro a ficar sempre limpo e preservado, galera, mais uma vez, se não for membro desse canal, recomendo você se inscrever e virar membro desse canal para estar ajudando a trazer mais vídeos como esse aqui no canal, gostou do vídeo aí? Deixa o like, se inscreva e até a próxima!